Não te darei presentes, não te darei, pois envelhecem e se desbordam Não te darei bombons, não te darei, eles derretem, eles acabam Não te darei festas, não te darei, elas terminam, elas choram, elas se vão Não te darei finamente os beijos meus, deixarei que esses lábios sejam meus, sejam teus Esses empaldam, esses cercam Mas esses ficam, esses ficam, esses ficam Não te darei bichinhos, não te darei, pois eles querem, eles correm Não te darei papéis, não te darei, esses rasgam, esses bordo Não te darei discos, não, eles repetem, eles arranham Não te darei casados, não te darei, nem essas coisas que te resguardam E que se vão Dar-te-ei A mim mesmo Agora E serei Mais que alguém Que vai correndo Pro fim Esse 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 morre Envelhece Acaba e chora Ama e quer Desespera Esse vai Esse 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 O Oh, 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 oh